O ministro da Fazenda, Henrique Meirelli, se encontrou nesta segunda-feira com o ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, em Brasília, para um diálogo sobre economia e investimentos entre os dois países. Hammond faz uma viagem pela América Latina em busca de novos parceiros comerciais após o Brexit. Ele garantiu que o Brasil conta com o apoio do governo britânico para juntar-se à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo dos países mais industrializados. O ministro britânico também afirmou que o financiamento para exportações do Reino Unido dobrou sua capacidade disponível para o comércio com o Brasil. A Grã-Bretanha sempre foi um país aberto e com muitas parcerias fortes e históricas, como a que temos com o Brasil. E vamos procurar construir nosso comércio nas duas direções com esses parceiros nos próximos anos, quando deixarmos a União Europeia. E, mais uma vez, vamos poder concluir acordos comerciais bilaterais com amigos e aliados em todo o mundo. O ministro britânico disse apoiar a abertura da economia brasileira e as medidas de reforma microeconômica para reduzir a burocracia, que, segundo ele, vão aprimorar a abertura de negócios no país. Hammond também anunciou que o governo britânico está disposto a oferecer linhas de crédito para impulsionar projetos ambientais no Brasil, assim como uma ajuda para projetos de redução da pobreza.